Eu estou fazendo uma agenda no canal para entrar um vídeo por dia. Apesar de eu não conseguir seguir essa agenda ainda, porque eu trabalho sozinho, pelo menos está saindo uns quatro vídeos por semana. Não estava nessa agenda falar de notícias por enquanto, porque notícia é um negócio chato, vence muito rápido, o conteúdo dura muito pouco tempo, mas o público pediu e que me venceu e aqui estão os destaques da San Diego Comic Con, o mais importante encontro de cultura pop e nerdices do planeta que apresenta os maiores e melhores lançamentos e novidades deste universo. E eu estou parecendo, sei lá, apresentador da Sony falando assim. Antes de eu falar sobre os destaques da Comic Con eu preciso comentar uma coisa muito importante. Alguns espectadores estão reclamando que tem muito anúncio que aparece no meio do vídeo. Eu entendo que isso é chato, mas vocês já pararam para pensar que é a grana desses anúncios que ajuda o canal a sobreviver. É fácil reclamar deles, mas se você apoiasse o canal, resolveria esse problema, com o apoio de vocês. Com certeza eu ia retirar todos esses anúncios, pois eles nem me rendem tanta grana assim. Eu tiraria imediatamente os anúncios se a base dos apoiadores do canal crescesse e atingisse um valor mínimo para eu continuar a produzir os vídeos. Apoia com 10 reais por mês, é menos que uma pipoca no cinema, mas eu sei que nem todo mundo pode apoiar, mas eu sei também que tem um monte de gente que pode apoiar e que não apoia. Se você não apoia, tudo bem, pelo menos assista as propagandas até o final. Cada centavinho que gera ajuda. Então vamos finalmente começar o vídeo com as novidades e destaques da Marvel. Thor Ragnarok. O primeiro trailer do Thor fez um aoê muito grande entre os fanboys, mas o segundo com certeza mexeu ainda mais com eles. Tem dois minutos e meio, muita ação, diversão, piada e uma doideira. E talvez esse seja o trailer mais divertido entre todos os trailers já lançados pela Marvel ever. O Thor e o Loki montam um time para derrotar Hela e o seu Ragnarok. O trailer mostra o Thor Bruce Banner, o Hulk mais inteligente que faz piadas com Thor, as Valkyrias, Jeff Goldblum e muito, muito mais. Mas tem até um momento em que o Hulk enfrenta o gigante e surtou. A minha opinião é que Thor Ragnarok vai ser tão ou mais divertido que o primeiro filme O Guardiões da Galáxia, o melhor filme da Marvel até agora. Mas esse pôster super ultra maxi mega colorido com os personagens em tons sombrios, eu não vou negar que esse pôster é legal, mas cadê o Jeff Goldblum nele? O painel da Marvel também lançou uma nova cena do Pantera Negra, a galera lá vibrou, como se a galera lá não vibrasse com porra nenhuma, eles vibram qualquer coisa. Tem o pôster novo também, que não tem nada demais. Teve o trailer de Guerra Infinita, que vazou na internet uma qualidade terrível, e mesmo assim isso não impediu que a nerdaiada elegesse Guerra Infinita imediatamente como o melhor filme de super heróis de todos os tempos desta semana. Me pareceu bem divertido, mas que merda é vendo aquela qualidade ruim, com gente gritando e cabeças passando na frente. Deu pra ver tudo pela metade, quando é que eles vão lançar o trailer decente na internet pra gente ver? E é claro, teve esse pôster horizontal cheio de cabeças. Michelle Pfeiffer foi confirmada no papel de Janet Van Dyne, a Vespa original no filme do Homem-Formiga e Vespa, além do Laurence Fishburne como Golias, Hannah John Cummins como fantasma, uma vilã ligada aos Thunderbolts, o Randall Park como o agente Jimmy Woo e o ótimo Walton Goggins como Sonny Bert, mais um executivo do mal que vai querer roubar a tecnologia do Homem-Formiga. Não teve pôster do filme Homem-Formiga e Vespa, se teve eu ainda não vi. Teve também a informação de que o filme da Capitã Marvel vai se passar nos anos 90 que ela vai lutar contra os Skrulls. Os Skrulls não fazem parte daquele pacote do Universo do Quarteto Fantástico que a Marvel vendeu pra Fox, apenas o personagem Super Skrull. Se bem que os vigias apareceram em Guardiões da Galáxia 2, vai se saber o que tinha nesse pacote do Quarteto Fantástico que a Marvel vendeu, mas seria legal a Fox chegar num acordo com a Marvel pra compartilhar alguns personagens e unir ainda mais os universos como a Sony fez com o Homem-Aranha. Porque depois do Thanos a única ameaça que poderia aparecer realmente nos filmes da Marvel seria Galactus, não aquela nuvem negra ridícula do segundo filme do Quarteto, que curiosamente tem o Laurence Fishburne também. Falando em Fox e Quarteto Fantástico, anunciaram que Noah Hawley, o criador da série Legion, que todo mundo disse que era a melhor série da Marvel já feita, mas que ninguém mais nem se lembra dela, nem vem. Você não ia nem lembrar dessa série Legion se eu não comentasse aqui. Disse que está trabalhando em um filme do Doutor Destino, pois é. Pelo visto a Fox não quer largar o osso do Quarteto Fantástico de jeito nenhum e lá vamos com mais uma adaptação do grupo. Uma hora eles acertam, eu acho. Teve a liberação de algumas cenas da nova série Os Inumanos, cujo episódio piloto foi gravado em IMAX e será lançado primeiro nos cinemas. Na segunda-feira passada eu participei do lançamento dos Inumanos no Brasil, que vai passar no canal Sony. Teve um encontro com o diretor do episódio, que vai passar também nos cinemas, eu vi algumas cenas e olha, apesar da história ser muito casos de família do SBT, realmente tem momentos de encher os olhos, pelo menos em termos de efeitos. Eu posso afirmar que os efeitos do Cabelo da Medusa ficaram muito melhores na tela grande do cinema do que na telinha de um computador onde eu assisti as cenas pela primeira vez. O problema é que o enredo me pareceu bobo demais para a proposta IMAX, mas dane-se, eu vou ver essa porcaria no cinema mesmo de qualquer jeito quando lançar. Aliás, eu fui um dos poucos que via cenas em IMAX, enquanto a nedaiada lá da San Diego Comic Con viu naquela tela tosca que os caras montam em Comic Cons. Teve o trailer de Os Defensores, que numa primeira vista eu não cuti muito com a volta da Electra, e os quatro personagens juntos prontos para defender Nova York enquanto comem comida chinesa. Notei o Punho de Ferro apanhando de alguém para variar, o Luke Cage segurando um poste para não cair, coisa de super-herói de primeira classe. Engraçado como eu, que gostei muito da primeira temporada do Demolidor, brochei completamente com o que veio a seguir, com tudo que veio a seguir. Mas quando sair, claro, eu vou assistir. O Punho de Ferro ganhou um novo showrunner, que é o cara que manda na porra toda, e eu acho que isso deve ser bom, pois fazer uma nova temporada pior do que a anterior deve ser difícil. E mostraram também um teaser do Justiceiro, série da Netflix que passa no universo dos defensores, mas que parece que vai seguir com suas próprias pernas, o que é bom. O teaser não saiu na net ainda, pelo menos até agora não achei nada, e quem viu disse que é bastante violento como uma série do Justiceiro deve ser. Vamos torcer mais uma vez para eles fazerem direito como foi a primeira temporada do Demolidor. E depois de 17 anos, 10 filmes, uma série de TV modernosa, os X-Men ganharam uma nova série The Gifted. A minha aposta é que vai ser mais uma novelinha adolescente. Mas se os adolescentes consomem esse produto é isso mesmo que eles têm que fazer. E agora os destaques da DC. O trailer épico da Liga da Justiça foi lançado, a nerdaiada enlouqueceu e eu achei visualmente incrível, mas me incomodou o trailer mostrar muita coisa do filme. Eu fiquei com a impressão de que Liga da Justiça vai precisar ter umas três horas de filme para colocar informações que a gente não viu ainda no trailer. E vocês ainda reclamam quando a gente faz alguns spoilers de um filme quando ele sai. Hoje em dia os trailers entregam tudo. Por exemplo, no final do trailer da Liga aparece um personagem fodão. Será que a volta do Superman, o Capitão Marvel, o Flash do futuro, o Batman do futuro, façam suas apostas. Quantas vezes você assistiu ao trailer da Liga? Quantas vezes você parou para ver o Aquamento suvando num parademônio? Quantos prédios serão destruídos nesse filme? Ah, e tem esse novo pôster da Liga da Justiça ao estilo Alex Ross. Só eu acho que a Mulher Maravilha parece uma outra atriz com essa luz, sei lá, tá todo mundo encoxando o Batman. Parece que ia ter um teaser de Aquaman, mas que não passou por lá, ninguém sabe muito bem o que aconteceu ou se perdeu pelo caminho. Isso só serve para criar mais rumores quanto ao universo cinematográfico da DC. E falando em rumores, Ben Affleck disse que adora interpretar o Batman, mas não negou os rumores de que ele pode sair do papel. Vale lembrar que o Ben Affleck foi para Warner para tocar o Batman, era um personagem para estar nas mãos dele e de repente o estúdio tirou tudo, aparentemente sem perguntar porra nenhuma. Daqui, não é mais seu. Tem o lance dos problemas pessoais dele, tem o lance dos estúdios serem máquinas de mudar tudo enquanto as coisas estão andando. A gente só vai saber exatamente o que aconteceu quando o Ben Affleck estiver bem velhinho e ele lançar sua autobiografia. Até lá a gente vai ter que torcer para o Matthew Reeves entregar um bom filme do Batman. Eu espero que o Ben Affleck, a maior cabeça de Hollywood, continue no papel. Vocês já perceberam o tamanho da cabeça do Ben Affleck? E finalmente uma surpresa, não sei se boa ou ruim, mas o filme do Flash vai adaptar a história em quadrinhos que gerou a melhor animação de super-herói de todos os tempos, Flashpoint Paradox. Como eu disse, não sei se essa ideia é boa ou ruim, pois a animação sozinha é melhor do que todos os filmes de super-heróis já feitos e levar isso para o live action é algo muito difícil, muito difícil, MUITO DIFÍCIL. Pensa que o filme do Flash não tem nem diretor ainda, então só nos resta torcer. Enquanto a Marvel tem uma agenda de filmes bem organizada, a DC sofre e cada hora anunciam um filme diferente. Dessa vez confirmaram que vai sair um filme do Shazam, também conhecido como Capitão Marvel, mas que eles não querem usar o nome Marvel por motivos óbvios. A ideia é lançar Shazam em 2019. O curioso aqui é que o Dwayne Johnson, o The Rock, que grita pelos quatro cantos que vai interpretar o Adão Negro, o principal inimigo do Capitão Marvel, não vai participar desse filme porque ele é o ator que mais trabalha em Hollywood e sua agenda de gravações está cheia até 2020. A DC ainda anunciou três animações, e nisso ela é muito boa, Esquadrão Suicida, A Morte do Superman e Gotham by Gaslight, ou Gotham City 1889 como saiu no Brasil e eu torço pra elas serem boas. Lançaram ainda lá trailers de algumas coisas que eu me recuso a acompanhar, tipo a série Gotham que vai ter A Volta do Espantalho, Arrow, a nova temporada da série do Flash, que vai ser sobre como viver em um mundo sem o Barry Allen, um mundo que eu vivo muito bem, tem a série de comédia Legends of Tomorrow que a molecada adora, Supergirl, e uma série nova chamada Krypton que vai ser uma novela meio estranha sobre como era viver no planeta do Superman antes dele explodir. E tem o resto, ainda no universo de heróis, mas em outra editora o Todd McFarlane garantiu que finalmente ele vai conseguir fazer o novo filme do Spawn, que tem uma turminha que curte o personagem por aí, mas o grande público não tem nem mais ideia de quem seja esse personagem. Fora do universo dos super-heróis teve o teaser do novo Pacific Rim, cheio de robôs novos mais ou menos o que o filme dos Power Rangers deveria ter sido. Eu não gostei tanto do primeiro filme e não estou tão empolgado assim pro segundo. Teve o trailer de Ready Player One que ficou interessante por fazer uma apanhada de elementos da cultura pop e eu mesmo vibrei quando apareceu a silhueta do Gigante de Ferro, um personagem que eu adoro, mas achei muito espelhafatoso, uma amontoada de efeitos especiais que não dá pra entender o que está acontecendo. Eu fiquei com um tremendo pé atrás em relação a esse filme. Star Trek Discovery teve um trailer novo, Stranger Things também. E pra felicidade geral de uma nação que não aguenta mais assistir a Supernatural, que já deve estar na 17ª temporada, parece que vão lançar um episódio com duas irmãs órfãs policiais e os produtores estão apostando que essas duas vão gerar um spin-off do universo de Supernatural. E esse universo, pelo visto, vai continuar a existir pra sempre. Ou seja, você vai acompanhar Supernatural por mais muitos anos ainda. A CW vai lançar uma animação sobre um super-herói gay que vive em um mundo onde os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial. DuckTales, os Caçadores de Aventura também vão voltar, Stargate, aquela série que o povo adora, mas que ninguém acompanhava, também vai ter mais uma continuação. Ou seja, vocês me pediram pra falar sobre a San Diego Comic Con e tem um monte de informações que são rumores ou que serviram apenas pra deixar o público ainda mais na dúvida. Eu acho que eu fiz um geralzão bom o suficiente aqui pra vocês terem uma ideia do que aconteceu por lá. Todos os trailers que eu comentei estão aqui neste post do Nerd Rabugento, é só clicar no link ou procurar na descrição do vídeo, trailer, imagens, essas bobagens todas. E assista aos outros vídeos do canal, são quase 500 vídeos já produzidos pra você assistir e se divertir o quanto você quiser. Isso aí. E não se esqueça de apoiar o Nerd Rabugento. Quer ver? É aqui que você clica pra apoiar. Aqui. É desse lado. Aqui tem vídeo, vídeo, vídeo. É aqui, ó. Tá vendo esse bom negocinho aqui? Clica aqui, ó. Pra apoiar. Clicou? Ficou? 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 Ficou?